Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando aqui mais um vídeo no canal Rose Groché. E hoje é domingo, gente, e tô aqui com a minha produção, né? E a meta hoje é terminar os jogos de banheiro de corujo, gente. Pelo menos os tapetes, tá? Porque a capa da descarga não fiz ainda, e aí eu tô querendo fazer elas no meio da semana. E tô também aqui, ó, com os caminhos de mesa Letícia. Aqui tem três caminhos de mesa de seis lugares menores e um caminho de mesa maior, que é o vermelho, que eu fiz pra cliente com Escoia Mais. Então, a cliente, ela ficou com aquele caminho de mesa branco e amarelo, Mari, no modelo Mari, e quis que eu terminasse um desses daqui, ó, Letícia, no vermelho pra ela. Aí ela já ficou, já apagou, já levou o amarelo e vai buscar amanhã, segunda-feira, esse daqui, ó, o vermelho. Então, eu já terminei ele ontem à noite, falta só colocar o bico tombadinho aqui no vermelho, tá bom? Essa é a meta de hoje. Esse rosa eu comecei ele ontem de noite também, aí hoje eu vou tentar terminar ele, mas eu vou focar primeiro aqui nos jogos de banheiro de coruja. uma coisa que eu tô olhando aqui, gente, é que eu esqueci de trazer o azul pra terminar essa cabeça aqui azul, ó, que faltou, mas dá pra poder eu fazer, tá? Vai dar pra poder eu terminar ele, colar, e esse pedacinho aqui eu termino lá na loja amanhã. Aí agora eu vou estar aqui colando as partezinhas pretas, a agulha tá aqui enfiadinha nesse papel, ó, pra não perder, e aí eu vou dar início aqui, são 6h59 da manhã, 7 horas agora, 7 horas em ponto, tá? Eu vou estar iniciando, ainda faltam as redinhas ainda das tampas do vaso, eu vou ver, gente, o que eu consigo estar fazendo hoje, tá bom? Ontem eu fui extrair um dente, fiz uma cirurgia em um outro dente que eu tinha, que já era canal, só que tinha quebrado, não dava mais pra restaurar, aí não consegui fazer nada. Aí de noite eu consegui fazer aquele ali e um pouquinho desse rosa aqui, mas aí, hoje já tô melhor, né? Eu passei um pouco mal com anestesia, porque subiu pro meu rosto todo, como eu fiz também duas obturações, e era na frente, aí a médica deu anestesia na parte perto do nariz, e eu fiquei sem conseguir respirar ontem. E é isso, gente, hoje já tô melhor, já tomei os remédios, já tomei café, e agora eu vou pegar aqui nessa produção, tá bom? Aí mais tarde eu venho mostrando pra vocês o que eu tô conseguindo fazer, e como é que tá a produção aqui, tá bom? Então é isso, gente. Olha só, gente, agora são 11h39 da manhã, finalizei aqui todas as cabecinhas, ó, fiz o bico também que tava faltando, eu colei essa parte aqui, depois eu costurei tudo pra não soltar, ó, e porque tava arrebitado também, aí tá tudo costurado, tá vendo? Tudo costurado, todos finalizados aqui, ó, tudo finalizado. 11h39 da manhã, não sei se virou a hora que eu comecei, né, eu falei pra vocês. Aí agora esse horário, já finalizei tudo, essas daqui também, que é da descarga, ó, tá tudo pronto, tá? Só não tá finalizada completamente essa aqui, que é a azul, ó, cadê? Essa aqui, porque o azul ficou lá na loja, que eu tô terminando com a minha mesa, e eu não queria abrir outro. E é isso, gente, agora eu vou tá arrematando essa parte aqui, dos tapetes arrematando, colocando as, as cabeças, e fazendo, e fazendo a redinha da capa do sanitário, tá bom? Então daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Olha só, gente, meio dia, 16 minutos, terminei, ó, terminei aqui de colar, tá? Eu colei todas, arrematei também todos os nós, arrematei os nós, e deixei secando aqui a cola, coloquei bem pouquinho a cola, aí depois eu vou voltar costurando tudo, tá bom? Aí enquanto ele seca aqui, ó, aí eu vou, vou pegar em outra coisa ali. Eu não sei se eu faço logo as capas da descarga, eu vou ver, se eu for fazer, eu já mostro pra vocês aqui também. Olha só, gente, outro dia por aqui, hoje é segunda-feira, são 7h56 da manhã, eu vim mostrar pra vocês o que eu consegui fazer, ó, esse caminho de mesa rosa, ficou faltando pouca coisa, ó, eu já tô na quarta carreira, na parte rosa, aí falta finalizar na quarta carreira e colocar o bico, aí vou levar ele pra loja pra poder finalizar. Esses dois aqui eu nem mexi, ó, o pink e o laranja, aí eu tô levando aqui os barbantes pra loja pra poder tá fazendo, ó, eu nem sei como é que eu vou levar tudo isso. Aí vou mostrar pra vocês aqui, ó, o caminho de mesa, Letícia, que a cliente quis todo no branco, que eu finalizei ele, ele com 6 squares, gente, ele ficou com 1,74m, tá? 1,74m por 42 de largura. Mas ficou bem bonito, ó, ficou bem grandão, ó. Ela não quis que colocasse essa parte aqui, ó, vermelha grossa, ela queria todo mais no branco e só os detalhes vermelhos. Ó, vou tirar foto lá na loja, depois eu mostro direito pra vocês, ainda falta colocar as pérolas, eu não sei se eu coloco as pérolas ou se eu não vou colocar. Vou deixar ela na loja, eu coloco e mostro pra vocês com a pérola. E finalizei também um jogo de banheiro de coruja, gente, finalmente. Só ficou faltando as capas da descarga, que eu vou separar essas cabecinhas aqui, ó, que é da descarga. Que eu vou tá fazendo hoje à noite, vou dar início hoje à noite pra poder finalizar logo. Olha só. O rosa. Deixa eu ver se eu consigo mostrar tudo pra vocês aqui direitinho. Deixa eu organizar aqui a mesa, peraí. Olha só, gente, finalizei o rosa. Ó, o tapete, tá vendo? O tapete da pia. A tampa do vaso. Eu achei que essa tampa ficou um pouco pequena. Essa rosa, né? Essa rosa ficou um tamanho bom. Mas mesmo assim, ó, pra poder ele ficar assentado no vaso, eu tive que fazer uma redinha só em volta aqui, ó. E colocar aqui 45 correntinhas com a pérola, tá vendo? É pra poder ele assentar e ficar certinho no vaso, pra não ficar faltando atrás. Pé do vaso. Fiz tudo com encaixe, tá vendo? Passa a passo do Roger. Ó, as cabeças, gente, eu acabei colando mesmo, porque aquela minha cola é muito boa. Eu tinha passado uma cola pra poder segurar. Aí depois eu voltei colando mesmo assim em volta, ó. Tá vendo? E batendo assim pra poder ficar. Então esse aqui é o rosa. O laranja. Olha só. Finalmente terminei esse jogo de banheiro. O laranja também com a redinha, ó. Tá vendo? Pra ficar assentadinho. A próxima vez que eu fizer, gente, eu vou fazer a tampa do vaso um pouquinho maior. Aqui nessa parte eu vou colocar um pouquinho mais de pontos pra ela ficar maior. Ó, o tapete. Esse laranja ficou bem bonito. E eu achei também que ele ficou meio embabadado. Eu não sei se é porque ele tava dobrado. Eu não sei, ó. Tá vendo? Tá sobrando ponto? Não sei porquê. Ó, os outros que eu tinha feito da outra vez ficou menor, mas em compensação ficou certinho. O pé do vaso tá bom. Ó, o azul. Olha que lindo azul. Não sei se eu gravo um vídeo separado pra mostrar com mais detalhes pra vocês. Olha só. Tapete. Tá vendo como ele ficou sobrando? Não sei como é que vai ser. Acho que é porque ele tava dobrado. E a tampa do vaso também. Essa tampa do vaso tá sem terminar porque o azul tá lá na loja. Aí eu vou finalizar ele lá na loja. A parte da redinha. E a parte aqui da orelhinha dela que faltou. O vermelho. O vermelho tá finalizado. Ó. Tá vendo? Tá finalizado. Olha só. Pé do vaso. E o tapete. Tapete da pia. Eu já vou colocar ele logo lá hoje. Mesmo sem a capa da descarga. E o pink, gente. Ó. Tampa do vaso. As redinhas ficaram todas iguais, ó. Pra poder ficar encaixadinha certinho. Porque se eu fizesse elas mais fechadinhas até embaixo, ia ficar repuxada assim no vaso. E não ia chegar a tampa até o final. Mas agora ficou bom. Já coloquei ele no sanitário. Ficou tudo certinho. O tapete. São cinco jogos de banheiro, gente. Dois brancos. Com isso aqui branco. E três cinzas. E o pé do vaso. Tá vendo? Aí eu vou levar lá pra loja. Vou ver se eu consigo levar, né? Tudo isso aqui. E aí eu mostro certinho lá em outro vídeo pra vocês, tá bom? Eu já vou finalizar isso aqui. Espero que vocês tenham gostado. Finalmente ter terminado aqui esses jogos de banheiro. Essa coleção, né? E aí eu vou gravar um outro vídeo pra vocês mais direitinho lá na loja, tá bom? E é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E tchau, tchau.